Tô aqui pra perguntar mais um pouco da história do rock Galagem Rock. Depois de uma passagem de som, vai saber. Aquela ocasião lá não deu muito certo. Que horror. Eu gosto de tocar o rock. É aqueirei o caos. Olá, amigos. Hoje vamos fazer a primeira parte da história da lendária guitarra Gibson Les Paul. E depois acabou se tornando uma grande referência na história do rock. Tchau. Tchau.